Foi a sua maneira de ser que me conquistou completamente Com um jeito incrível você cativou meu coração amor Eu amo tanto você E se for pra falar algo de bom nessa mensagem Pode ter certeza que eu vou sempre falar de você Pois eu guardei o amor Todo o meu amor Pra te dar Eu não consigo imaginar o meu dia, a minha vida Se você não estiver comigo ao meu lado Eu nem sequer sei se saberia chegar até o final do dia sem você Eu me apaixono por essa mulher fabulosa Que é você meu bem, todo instante É nos seus braços que eu quero deitar a noite É do seu lado que eu quero acordar de manhã E é ao seu lado que eu pretendo estar sempre É com o seu amor que eu quero ficar e permanecer dia após dia Eu quero descobrir e redescobrir a cada novo passo Que a gente der juntos Que a gente der juntos o nosso amor Que possamos fazer isso Que possamos viver completamente a plenitude Desse nosso poderoso e rico amor Por isso eu te digo, meu amor Que cada mensagem que eu faço aqui É especialmente pra dizer o quanto eu amo você Pois te amo demais E por isso também eu não poderia deixar de te lembrar De conferir a sua inscrição no nosso canal Ativar as notificações Eu acredito amor que seremos o maior canal de amor de todo mundo No mundo inteiro O meu amor por você será ouvido nos quatro cantos do planeta Então não se esqueça amor de conferir sua inscrição no nosso canal Convidar todo mundo pra se inscrever Compartilhar Deixar aquele joinha maroto E abrir seu coração nos comentários Falar tudo o que você mais deseja no mundo, meu bem Nesse mundo apaixonado Fala pra mim, vai Abre seu coração nos comentários Que aí eu fico louco de amor por você Eu sou um homem muito abençoado Que sorte a minha quando a vida fez você cruzar o meu caminho Pra nunca mais sair Quando a gente tá juntinhos amor Tenho a certeza de que as coisas darão certo Pois eu tenho seu amor comigo É no seu abraço que eu sinto o tempo parar e o coração bater mais forte Eu não trocaria o nosso amor por nada no mundo Pois estar com você é o que... O que dá sentido em minha vida E eu peço sempre a Deus que a nossa história de amor continue sempre viva Dentro dos nossos corações Peço sempre a Deus que esse amor continue crescendo mais e mais a cada dia que passa Pois é você que traz alegria pro meu viver É você que traz saúde pro meu corpo pro meu ser Você minha princesa Você minha princesa é quem alegra os meus dias E faz de mim muito mais do que um sonhador Um homem apaixonado de verdade Um homem que deseja sempre mais e mais da vida Um homem que acreditou que nada existe sem amor depois que você apareceu Eu sou louco por você minha princesa É impossível definir o amor sem que você esteja presente Na minha sentença Na minha sentença de vida Eu quero ser feliz com você Pois o meu sorriso bobo, o meu olhar apaixonado É por sua culpa É você minha princesa Que ganhou o meu coração Me ganhou por inteiro, por completo Ah, como eu te amo Como eu te quero Como eu te quero Como eu desejo estar ao seu lado Vivendo esse amor Vivendo essa paixão Essa amizade Esse romance Esse romance gostoso Cheio de tesão Meu bem Nosso amor aconteceu E por isso Eu não preciso de um porquê Só preciso viver Pra crer E te ver Já me faz feliz Já me faz feliz E eu amo tanto você Amo mais do que tudo Amo mais do que tudo Amo porque você está presente na minha vida Você me provoca, meu bem Me provoca Me provoca Me provoca Me provoca mesmo E... Mas mesmo você me provocando Eu fico aqui doido Chego bavo Com a vontade de realizar Todos os meus desejos Com você Com você Ah, meu amor Eu sei Eu às vezes sou um pouquinho maluco Mas eu sou apaixonado Louco de amor E quero viver cada dia mais Essa paixão Que nos consome Que nos consome Ah, meu bem Você é perfeita pra mim Minha doce princesa Eu te mando essa linda mensagem Do fundo do meu coração Sabe porquê? Porque eu te amo Eu te amo, meu bem Eu te amo um pouco Um pouco mais Mais do que No instante que eu comecei essa mensagem Acredita que o meu amor aumentou ainda por você? É sim, meu bem É um amor que... Poxa vida Me faz adorar a vida Querer, sabe Saborear a vida Te elevar mais uma vez ao sétimo céu Com delírios desejos Ah, que coisa boa Que maravilha, amor Bem É poder te amar É poder te fazer feliz Feliz É poder estar ao seu lado E... Te realizar, meu bem Você merece Tudo de bom que a vida tem a oferecer Você merece Você merece, meu bem O carinho O amor Você merece acordar ao lado do homem da sua vida E ganhar um beijinho de bom dia Bom dia Sabe que te amo Sabe que te amo Sabe que te quero Quero você pra sempre Eu sei que eu sou bobo Mas sei também que você vai me amar Mesmo eu sendo bobão assim Meu tudo Meu tudo Meu tudo Eu não tenho palavras pra dizer O quanto eu te amo muito 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 Você, minha princesa, tá no controle da minha vida É você que faz o meu mundo girar É você que faz o meu mundo girar Você controla o meu coração Sem você meu coração não bate não, meu bem É sério Eu tô aqui te querendo muito Muito mesmo, meu amor Tô até com saudade de você, minha vida Eu tô te esperando na minha vida Eu tô te esperando na minha vida Eu tô te esperando na minha vida, acredita? Eu tô te esperando porque eu quero entregar todo o meu amor Em suas mãos Te quero sempre, meu amor Te quero sempre, minha bebê Minha bebezinha linda Você é dona do meu coração Meu amorzinho Quero te abraçar Quero te beijar Quero te beijar Quero receber aquele carinho gostoso Que só você sabe fazer no meu corpo Com aquelas carichas Cheias de malícia Ah, meu amor Meu coração Meu coração almeja viver Toda intensidade Dessa paixão Desse bem querer Quero te beijar Constantemente, minha mulher Quero te beijar Todinha Meu denguinho Minha princesa Minha princesa apaixonada Eu tava aqui, sabe? Triste sem você Você E não dá, amor Pra viver longe Não dá Eu quero chegar até aí Até você Até sua casa Te pegar Te pegar no colo Te trazer pra minha vida E nunca mais largar Ah, como é bom Sonhar contigo Você é a única mulher Que me faz feliz Feliz É a única É a única A única mulher Dona do meu coração Essa mensagem de amor, meu bem Ela é recheada Ela é recheada de amor, carinho, paixão Muito, mas muito carinho Pra você Porque se eu Consigo falar de amor É porque existe você aí do outro lado Que me acompanha E você sabe me fazer viajar No mundo do amor verdadeiro É como fazer uma terapia do amor Viver com você Receber sua mensagem de carinho Saber que você compartilha No WhatsApp, no Facebook, sei lá Com todos os seus contatos As mensagens É como se Eu viajasse, meu bem E fosse além Do que eu pudesse Um dia sonhar Você, meu bem É a dona do meu coração Meu amor Amor da minha vida Pra você Eu entrego o meu coração A chave É da minha felicidade Está em suas mãos Seu amor É tudo pra mim E essa mensagem Eu coloquei Todo o amor do mundo Em cada palavrinha Pra dizer Que eu amo você Com você Existe coisa mais linda Que o nosso amor Claro que não Minha doce princesa Meu docinho Meu docinho de coco Minha paixão verdadeira Meu tudo Meu tudo Meu tudo mesmo Meu mundo Por isso Por isso eu te digo Meu amor Que cada mensagem Que eu faço aqui Especialmente é pra dizer O quanto eu amo você Pois te amo demais E por isso também Eu não poderia deixar De te lembrar De conferir A sua inscrição No nosso canal Ativar as notificações Eu acredito amor Que seremos o maior canal De amor De todo mundo Do mundo inteiro O meu amor Por você Será ouvido Nos quatro cantos Do planeta Então não se esqueça amor De conferir Sua inscrição No nosso canal Convidar Todo mundo Pra se inscrever Compartilhar Deixar aquele Joinha maroto E abrir Seu coração Nos comentários Falar tudo Que você Mais deseja No mundo Meu bem Esse mundo Apaixonado Fala pra mim Vai Abre seu coração Nos comentários Que aí Eu fico louco De amor Por você Receba Todo o meu amor Recheado de carinho Muitos beijos E abraços Especialmente Pra você Que é tudo Pra mim Nunca se esqueça amor Que o meu coração Bate Por você Por você Por você Por você Tchau 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 Tchau